Acesso aos dados do poder público de forma transparente. É a lei de acesso à informação que entrou em vigor hoje e vale para todas as instituições públicas. Agora, além de oferecer os dados pela internet, também é preciso ter um serviço de informação ao cidadão com atendimento presencial. Agora, informações sobre contratos, licitações, gastos e transferências de recursos vão ser fornecidas de forma clara, transparente e em linguagem simples e direta. Com a lei de acesso à informação, o governo quer mostrar ao cidadão que a prestação de serviço não é um favor, e sim um direito. Essa transparência já se fazia há algum tempo necessária para a nação. E tendo esse trabalho, esse serviço à disposição do cidadão, eu acho isso sensacional. Eu acho isso oportuno e já de algum tempo necessário. Ele tendo acesso a isso, ele tem como acompanhar, ver o que está acontecendo, se está de acordo. Ele pode exigir também, se não está acontecendo, se não está fazendo, ele pode ir lá e exigir. A lei de acesso à informação é um canal direto de comunicação entre o cidadão e o governo. Para isso está sendo criado o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Todos os órgãos públicos vão contar com esta estrutura. O cidadão poderá solicitar dados junto a órgãos públicos sem justificativa. Por exemplo, sobre o número de equipes médicas disponíveis no hospital do bairro ou até mesmo sobre um processo de aposentadoria. O prazo para a resposta é de no máximo 30 dias. Caso os órgãos não consigam responder nesse período, vão ter de apresentar uma justificativa. E os servidores que se negarem a prestar o serviço poderão sofrer um processo administrativo. O pedido pode ser feito pela internet, telefone e correios, ou até mesmo em salas que os órgãos vão criar para o atendimento. Esta sala, por exemplo, é o SIC do Ministério da Integração Nacional em Brasília e deve servir de modelo para todos os órgãos públicos. Apenas dados considerados estratégicos para a soberania nacional e a segurança do país vão continuar confidenciais. Estas informações podem ser classificadas como reservadas, secretas e ultra-secretas. O tempo máximo que as informações ultra-secretas podem ficar sob sigilo é de 25 anos com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A classificação prévia dos documentos reservados, secretos e ultra-secretos foi feita nos últimos seis meses pelos ministérios em Brasília. A lei determina que somente ministros e o presidente da república podem reclassificar os documentos. A ideia é promover a transparência nas ações e decisões do poder público. A transparência não só no Brasil como no mundo inteiro é um dos remédios mais eficazes para o combate à corrupção. E hoje de manhã, a presidenta Dilma Rousseff disse que com a lei de acesso à informação, o Brasil avança na consolidação da democracia. Por esta lei, nunca mais os dados relativos a violações de direitos humanos poderão ser reservados, secretos ou ultra-secretos.